Eu acredito que a Comissão Especial do Impeachment, ela marcou um momento histórico da vida política e administrativa do nosso país. Nós instalamos a Comissão no início de abril de 2016, foram indicados 21 parlamentares como titulares e 21 suplentes. Eu tive a honra e a satisfação de ser indicado por todos os líderes e por todos os membros da Comissão por unanimidade para presidir e isso fez com que aumentasse a minha responsabilidade de conduzir da melhor forma a presidência da Comissão Especial do Impeachment. Logo que assumi, eu defini algumas premissas que eu considerava da maior importância para conduzir esses trabalhos. Eu defini que teria um comportamento absolutamente imparcial, porque era um processo jurídico e um processo político. Mas eu tinha que levar em consideração exatamente o aspecto jurídico da questão para que o julgamento fosse conduzido com a maior seriedade da forma mais justa possível. defini também que daria a defesa, na época da presidente Dilma, o máximo de direito de defesa aos seus advogados, inclusive em momentos em que aquele direito de defesa não havia previsão legal. Então, por ofício, definia e acredito que os advogados ficaram satisfeitos do ponto de vista profissional de ter o mais amplo direito de defesa naquele processo. E a última definição, como premissa também, foi não permitir que uma maioria tão grande, você tinha, como os titulares, fora o presidente, você tinha 15 senadores de um lado e 5 do outro. Ou seja, 75 a 25. Então, eu deixei claro que não permitia que a maioria sufocasse a minoria. Tinha que haver um equilíbrio no julgamento. E tive muita sorte de conduzir durante quase 100 dias esta comissão. tivemos reuniões de quase 15 horas seguidas, porque eu entendia que se nós não fizéssemos esse esforço, esse sacrifício, não terminaríamos o nosso trabalho na época prevista. E como todos nós sabemos, aqui no Congresso Nacional, Câmara e Senado, uma comissão especial, ela tem dia para começar, mas não tem para terminar. E logo na primeira reunião da comissão, eu apresentei o regulamento que nós íamos seguir e já defini o dia que a reunião ia terminar, ou melhor, o dia que os trabalhos da comissão iam terminar e terminou exatamente naquele dia. Mesmo eu sendo presidente daquele colegiado, eu estava presidindo companheiros. Ou seja, estava presidindo iguais, outros senadores e senadoras, com a mesma condição política. Então, por isso que havia uma necessidade que eu adotei o máximo de conciliação, o máximo de entendimento, o máximo de respeito ao pensamento de cada um. sem, contudo, perder o controle da presidência da comissão. Então, isso foi uma coisa que eu considerei muito importante e consegui ter sucesso agindo dessa forma, com muita moderação, com muita paciência e com muito respeito. A bancada do PSDB, por direito, tinha direito à indicação do relator. E eu posso confirmar para todos os telespectadores, para todos os brasileiros, que foi a melhor escolha que o PSDB poderia fazer. Antônio Anastasia é um senador muito sério, também muito moderado, e um senador muito preparado e competente para aquele trabalho de relatoria. E por isso que ele teve muito sucesso no seu trabalho. Então, havia a contestação, mas, ao mesmo tempo, um respeito muito grande pelo comportamento do senador Anastasia. Portanto, foi uma escolha muito acertada e eu tive muita honra e muito prazer de trabalhar juntos com o senador Anastasia. No processo em si, o Congresso saiu fortalecido, porque exerceu o seu direito, seguiu rigorosamente o que estava previsto na Constituição Federal, na Lei 1079, de 1950, que define os critérios do processo de impeachment, e seguimos também a DPF do Supremo Tribunal Federal, a 378. Além de, a todo momento, a gente precisar do socorro do Código do Processo Penal e do Código do Processo Civil. Então, foi um trabalho totalmente respaldado pelos instrumentos legais do nosso país. Agora, a questão política é outra coisa, porque os contas e a favor, cada um tem uma opinião divergente. Agora, o que eu posso dizer e confirmar é que nós fizemos o processo seguindo rigorosamente, repito, as leis do nosso país e, indiscutivelmente, foi um processo traumático, porque o processo em si, ele já define claramente, porque a importância histórica do Congresso afastar um presidente da República exercendo o seu mandato é realmente muito traumático em qualquer circunstância. Durante a presidência na Comissão Especial, eu retirei no exato momento todas aquelas expressões que seriam depreciativas em relação a um lado ou outro. Então, eu contive isso, porque isso é mais ou menos como em qualquer atividade humana. No jogo de futebol, por exemplo, se o juiz não contém os excessos dos jogadores logo no início, termina acontecendo muitas faltas, muita violência em excesso, expulsões, etc. Então, eu tive esse cuidado de, logo no momento, no início, quando surgiam aquelas expressões mais depreciativas em relação a um lado ou outro, eu retirar da ata, declarando que estava retirada e que não permitia que expressões chulas fossem usadas durante os trabalhos da Comissão Especial do Impícito. Então, foi uma providência que também deu um bom resultado. Esse projeto que eu apresentei no início do ano legislativo, que eu tinha intenção que fosse o projeto número 1 de 2017, terminou sendo 2 de 2017, eu considero um projeto importante, porque eu aproveitei a experiência de presidir a Comissão, eu identifiquei com muita clareza quais as necessidades de uma nova lei, e para, inclusive, você ter uma lei que, ao mesmo tempo, fosse um instrumento legal e também se visse quase como um regulamento que você, para definir o rito de trabalho de um processo de impícito. Como você bem falou e eu também já tinha falado aqui, nós nos socorremos da Constituição, da Lei 1079, de 1950, da DPF do Supremo Tribunal Federal, da Experiência, de 1992, e também do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil. Então, foi um apanhado de muitos instrumentos legais para que pudéssemos encaminhar em uma direção. Então, essa lei que eu estou apresentando, que está na Comissão de Constituição e Justiça, ela faz um resumo disso e simplifica o processo de impeachment, fazendo com que, do ponto de vista legal, ele seja o menos traumático possível e suas regras sejam absolutamente definidas para que não haja contestação e atraso no processo. Exatamente o meu trabalho teve esse objetivo, de polemizar menos, da forma menor possível, essa polêmica de assuntos que não tinham definição legal. Então, eu incluí que qualquer fato do primeiro mandato, no caso da reeleição, ele seria considerado. Por quê? Porque ficou muito claro, está muito claro, do ponto de vista político e administrativo, que uma reeleição é uma continuação do mandato, é a suplementação do mandato. É um mandato adicional fazendo parte, complementando o primeiro mandato. Então, fica muito exótico você não considerar que, eventualmente, um fato do primeiro mandato não tenha nenhuma relação, nenhuma responsabilidade criminal ou política em relação ao segundo mandato. Então, isso vai ficar, ficou claro nesse projeto, se for aprovado. E, resumindo, o primeiro mandato, qualquer fato acontecido no primeiro mandato, tem total responsabilidade, similhante ao mandato que a pessoa, que o governante estiver exercendo naquele momento. O pedido de impeachment é um fato da maior importância. Então, nós tivemos aí, por exemplo, no governo de Fernando Henrique, dezenas de pedidos de impeachment. Então, isso passou a ser uma ação quase que de rotina e é indiscutivamente o processo político e administrativo e jurídico mais importante de uma nação é o afastamento do presidente da República. Então, precisa, deixo bem claro, que a solicitação tem que ser feita por um partido político ou, então, no caso, por uma relação. Ou seja, da mesma forma que você tem a lei de iniciativa popular, também, para entrar com impeachment, tem que ter também uma regulamentação de iniciativa popular. Um número grande de eleitores que entendem que, logicamente, tudo isso tem uma liderança, tem um comando, tem uma inspiração, mas que não seja um cidadão, pessoalmente, eu, você, qualquer cidadão que possa chegar e dar entrada com o pedido de impeachment. Muitas vezes é uma antipatia, uma questão pessoal e que isso, você cria uma insegurança política e jurídica no país de uma forma absolutamente rotineira. Nós temos no processo de impeachment um chamado fato. Então, no caso da presidente Dilma, nós tínhamos cinco fatos, que foram cinco processos, que, na realidade, deveria ser um só. Os cinco processos deviam ser um fato só, mas foram divididos em cinco. Cada fato, você pode indicar até oito testemunhas, então, que isso deu quarenta testemunhas. Mas tinha um outro, um outro, outro fato também, que daria mais direito, mais oito testemunhas, terminou sendo quarenta e oito testemunhas indicadas pela defesa. Então, nós estamos limitando a dezesseis testemunhas, que é um número razoável, um número democrático, não é? E, naturalmente, se você tiver dezesseis testemunhas para apresentar, um número menor do que quarenta, você, a defesa vai ter o cuidado, naturalmente, de selecionar aquelas testemunhas que realmente vão contribuir de uma forma efetiva para esclarecimento do processo jurídico. Então, isso faz com que, nesse particular, haja uma simplificação. Por que uma simplificação? Sem prejudicar o aspecto do direito democrático. Por quê? Porque o alongamento do processo de impeachment é um período em que você suspende, praticamente, as atividades políticas e administrativas do país. Então, o que nós queremos é que esse processo seja encurtado para evitar esse sofrimento, essa ansiedade e essas expectativas do país. Todas as condenações políticas do nosso país, todo afastamento de um governador, o afastamento de um prefeito, afastamento de um parlamentar, até de um vereador, ele, naturalmente, acontece a inabilitação política. Então, esse processo deveria ter inabilitação política. quando foi dividido o texto constitucional em relação a esse assunto, condenação e inabilitação foi separado e foi aprovado pelo plenário sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o que criou essa possibilidade, apesar de, do ponto de vista da minha linha de pensamento ser contra, tanto é que eu estou colocando aqui inabilitação como consequência, eu votei protegendo, dando direito político na época presidente Dilma. Por quê? Porque sempre que você me deparo com um direito, eu voto a favor do réu. Então, a minha linha de pensamento não funcionou naquele momento. Funcionou, sim, o meu princípio de sempre tomar a decisão favorecendo o réu. Mas havia a controvérsia e agora, caso o seu projeto seja aprovado, não haverá mais? Não haverá mais, porque, inclusive, isso é uma questão que já existe no país. Condenado tem a inabilitação política. O processo de impícima do presidente da república, inclusive de um governador, é um processo muito traumático do ponto de vista político, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista administrativo. Então, na medida em que você tem um texto legal que já atende também a um eventual processo de impícima no Estado, você já também já está resolvendo uma pendência, já está resolvendo uma polêmica que eventualmente poderia acontecer. o que amadurece uma democracia, no caso, o que nos interessa o amadurecimento da nossa democracia são exatamente esses acontecimentos políticos que envolvem muita polêmica. e no momento em que o país passou por dois impícimas a partir da promulgação da Constituição de 1988, que tem menos de 30 anos, e já dois impícimas aconteceram, então, isso mostrou que a democracia que nós construímos a partir da redemocratização do país a partir de 1984, ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser moderada, mas já tem bases sólidas, porque ela ultrapassou esses dois grandes testes políticos.